O evento realizado no Parque de Exposições de Itapejara do Oeste teve na programação a exposição de produtos e palestras técnicas, conteúdos sobre a cadeia produtiva do leite e seus derivados, os desafios na produção do leite, do queijo, industrialização e posicionamento de mercado, por exemplo. Hoje a produção do queijo é muito significativa. O queijo colonial do sudoeste do Paraná é uma expressão a ser ainda muito mais explorada, porque o queijo colonial tem uma aceitação muito grande pelo público consumidor e hoje a gente percebe que nós precisamos, de uma certa forma, com urgência, de atrair mais produtores para estar somando força nesse trabalho, nessa conquista e fazendo com que o nosso sudoeste realmente seja reconhecido com queijos com excelência. O Inova Queijo contou com a parceria de diversas entidades que apoiam o desenvolvimento do setor e também o de autoridades locais e estaduais. Nós, em parceria com o governo do estado, Secretaria de Agricultura do estado, com o SEBRAE, com o TFPR e com a própria associação APRUSUD. E acolhidos pelo município de Itapejara do Oeste, nós estamos aqui para qualificar essa atividade, trazendo para os agricultores experiências de quem já está na atividade, para quem quer entrar nesta atividade ou para quem está e não está ainda com seus registros de sistema de inspeção, embora produza um produto de qualidade que é o nosso queijo aqui do sudoeste. Nós estamos celebrando o processo produtivo do queijo, que dia a dia chova, faça sol, o produtor, o pequeno produtor está lá no campo fazendo o seu papel e o que nós queremos é que tudo isso se reflita em um queijo de qualidade que é o que já está acontecendo. Trocar experiências e levar aprendizado aos produtores está no propósito desses encontros. Esse evento incentivando o pequeno produtor que tem vontade, faz aquele queijinho em casa, para poder se regularizar com o IDR, com a parceria do IDR, SEBRAE, para ele poder vender um queijo de qualidade, ter uma renda familiar. E nós aqui do município, a gente pensou em trazer para o município aqui para favorecer esses pequenos produtores. Muito importante essa vocação familiar, colonial, ao mesmo tempo levando o queijo da nossa região para o Estado, para o Brasil e também para outros países. Então isso aqui é um reforço, ao mesmo tempo as adequações, as orientações, as questões sanitárias, também na busca da gente ter legislações que sejam de encontro com a vocação familiar e também a colonial. Porque o queijo colonial artesanal, além de ser delicioso, mas ele também precisa chegar na mesa de mais pessoas do mundo afora. Durante o evento, o município de São Jorge do Oeste recebeu o selo SUSAF. Os nossos produtores agora de São Jorge do Oeste poderão sim vender os seus produtos. A agroindústria poderá ser vendida dentro do Estado do Paraná. Então é um incentivo da administração municipal, ao nosso pequeno agricultor, a quem produz o queijo, a quem produz a bolacha, a quem produz o macarrão, para que tenha um local maior para poder expor seu produto e vender e trazer rendimento para a sua família. Em dezembro, os municípios de Pato Branco e Mariópolis receberão o certificado do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF. O programa é destinado especialmente à agroindústria familiar e às de pequeno porte. A exigência é que elas estejam registradas no sistema de inspeção municipal. O sistema conta com mais de 130 municípios. Esse SUSAF, quando ele é concedido ao município, que quem concede é a Adapar, é importante porque eles conseguem comercializar no Estado inteiro. Então hoje nós estamos aqui no município de Itapejara do Oeste, mas estamos com queijos, não só para exposição, mas também para a venda de vários municípios aqui da região do Sudoeste. E esse produtor pode comercializar, e o consumidor pode comprar e consumir, a sua família pode consumir esse queijo com segurança, porque ele tem realmente todos os cuidados necessários para a saúde das pessoas.